Os vereadores jaraguaenses aprovaram por unanimidade uma moção de apelo à Prefeitura de Jaraguá do Sul no sentido de promover estudos para disponibilizar nas farmácias básicas a distribuição de repelentes às famílias que fazem uso do Sistema Único de Saúde. A moção foi fundamentada no atual crescimento dos casos de dengue na cidade, assim como em todo o país. Os vereadores destacaram a gravidade que a doença causa nos pacientes afetados, provocando casos com atendimentos especiais, internações e até mesmo o óbito. Além disso, a moção leva em consideração a proliferação da doença através dos mosquitos, presentes praticamente em todos os bairros da cidade. Os vereadores ressaltaram a importância de medidas preventivas para combater a dengue e proteger a saúde da população, especialmente daqueles que dependem do SUS para acesso aos cuidados de saúde. A distribuição de repelentes nas farmácias básicas seria uma medida eficaz para ajudar as famílias a se protegerem contra a doença transmitida pelo Aedes aegypti. A moção foi enviada à Prefeitura para a ciência da demanda.